Fala aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas Lopes E hoje nós vamos ter uma aula completíssima da nova música da Camila Cabel Nossa, no último vídeo do Shawn Mendes lá que eu fiz da Senhorita Um monte de gente veio nos comentários É Cabel, é Cabel, é Cabel É Cabel, é Cabel Pô, falei certo agora né? Camila Cabel Beleza? Então vem comigo que essa aula tá top Vamos lá Bom galera, antes de mais nada já se inscreve aqui no canal Deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo Bom, já vou deixar avisado aqui também que na segunda-feira, no dia 9 de setembro de 2019 Vai sair o vídeo da Shameless, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, ativa aquele sinetinho que tem aí Pra você receber a notificação E assim que sair, vocês já aprendem a tocar, beleza? Então é isso, vamos lá então Como vocês viram na introdução desse vídeo Existe um saxofone, eu acho que é um saxofone que faz essa parte E eu vou passar ela pra você em forma de tablatura, certo? Essa primeira parte que é o Um saxofone que faz a introdução da música Então, se você ainda não sabe ler tablatura Eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima Uma videoaula explicando como funciona Então vai aparecer aqui na tela pra vocês agora A tablatura Primeiramente eu vou fazer de forma lenta E depois eu vou fazer mais ou menos na velocidade da música Ok? Então vamos lá Bom, a introdução eu vou dividir aqui em duas vezes São duas frases diferentes que ele faz, certo? E eu vou dividir em dois aqui então A primeira parte então vai ser essa De novo, a mesma frase, tá? Mais uma vez Agora, mais ou menos na velocidade da música De novo, mesma frase Beleza? Então essa é a primeira parte da introdução A primeira frase A segunda frase vai ficar assim Lento agora De novo Mais uma vez, lento Beleza, agora eu vou fazer as duas partes lento Beleza? Acompanha comigo aí Beleza? Deu pra entender? Beleza, então Aí tocou a introdução A base da introdução É a base da música inteira Praticamente, ok? A música inteira não é a mesma sequência Então, mas vamos falar que 99,9% da música É essa sequência aqui, ó Os acordes vão aparecer Aqui pra você, ó Si menor Ré Mi menor Sol Beleza? Sempre vai ser essa mesma sequência Si menor Ré Mi menor Sol E sol Então ela começa com uma batida bem grave Certo? Que não é violão nem nada É só uma batida bem grave mesmo E ela vai entrar depois só com as batidas pra baixo Nos acordes Então vai ser Si menor Ré Mi menor Sol Si menor Ré Mi menor Sol Aí vai entrar o refrão Certo? O refrão são as mesmas notas Porém, o ritmo aqui da mão direita, né? As batidas É meio parecido com a batida reggae Como que é a batida reggae? Você vai abafar a primeira batida E tocar a segunda Abafa a primeira Toca a segunda Abafa a primeira Toca a segunda Então vai ficar mais ou menos assim, ó Beleza? Bom, depois desse refrão, então Volta naquela batida grave Vai tocar, acho que, quatro vezes A mesma sequência, né? Com a batida grave Depois volta no Si menor Ré Mi menor Sol Si menor Ré Mi menor Sol Depois volta no refrão de novo Mesma batidinha reggae Pode me xixar aí nos comentários Não canta nada Pode falar Não tem problema Beleza Tocou esse refrão Tocou esse segundo refrão Digamos assim Ele vai pra uma parte Com essas cornetinhas Do saxofone de novo Que vai ser assim Acompanha na tablatura comigo Vou fazer lento E aí vocês vão acompanhando Junto comigo aí Beleza? Então vamos lá Bem lento agora E na velocidade Praticamente da música Seria isso aqui Beleza? Então daí Depois desse refrão Vai fazer essa parte Do saxofone Ou da corneta Não sei qual instrumento Exato Dessa parte de metais, né? E aí Vai pra uma parte lenta Que é a mesma coisa Si menor Ré Mi menor E Sol Beleza? Todas essas partes da música São divididas em quatro vezes Cada uma delas Então é quatro vezes com o baixo Quatro vezes com o violão Tocando só pra baixo Aí vem a parte do refrão Quatro vezes também Essa mesma sequência Vem a parte do baixo De novo Quatro vezes Vem a parte do violão Só pra baixo Quatro vezes Vem o refrão Com o ritmo do reggae Quatro vezes Vem pra essa parte Das cornetinhas Vem com essa parte Da cornetinha E depois Vem pra essa parte Mais lenta Essa parte lenta Vão ser três vezes A mesma coisa Si menor Ré Mi menor E o Sol Ok? Na última vez Na última vez Vai ser Si menor Lá Mi menor E o Sol E vai voltar No refrão De novo Só que na volta Do refrão Ele já volta No mi menor Ele não faz Nem o si menor E nem o ré Ele já vai pro mi menor Direto Então você espera Exatamente o tempo Que seria o si menor E o ré E você vai entrar No mi menor Ok? Olha Presta atenção Beleza? Então ele volta Direto no mi menor Não é o si menor E nem o ré Nessa volta Ok? Vai tocar o refrão Quatro vezes De novo Vai pra parte Da cornetinha Que é essa última Que eu passei pra você Que é o Quatro vezes Tá? Beleza? Ok Então até aí Foi a parte da música Fácil Entre aspas No final dela Tem um outro saxofone Um outro metal Que eu não sei Identificar exatamente Qual seja Mas eu acho Que é um saxofone Ele vai fazer um solinho E eu tirei esse solinho Então se você quiser Acompanhar com ele Junto na música E fazer isso Como se fosse Um treinamento Pra você evoluir Na parte da sua técnica Beleza Senão A música Acaba aqui Nesse último solinho Que eu fiz A base inteira Praticamente É si menor Ré Mi menor E sol Só naquela última Partezinha lenta Que é Si menor Lá Mi menor E sol E aí Agora então No final Tem esse saxofone Que eu tirei também Coisa de gente Que não tem muito O que fazer Mas eu tirei Ele vai ser mais ou menos Assim E volta a mesma coisa da introdução Beleza Beleza Então O final da música Seria isso Vamos ver Se eu não tomo um strike Vamos ver se esse vídeo Não é bloqueado Se ele for bloqueado Você já sabe Que é por conta Dessas partezinhas Que eu coloquei da música Então eu vou colocar direto No final aqui No saxofone Só pra vocês entenderem Qual parte que é E aí volta no começo Que é o Vai tocar Acho que duas vezes Essa introdução E aí acaba a música Com esses metais Fazendo a introdução E o outro saxofone Fazendo o improviso dele Beleza Então Só lembrando Todas as partes Praticamente são Repetidas quatro vezes Certo A introdução Então só pra gente Repassar certinho Então a introdução Uma vez Vai pra parte batida O do grave Fazendo Depois entra o violão Fazendo o sol pra baixo A base Depois entra no refrão Que é aquela batida reggae Quatro vezes Depois essa batida reggae Volta pra parte grave Que fica fazendo a batida grave Violão de novo Violão de novo Sol pra baixo Mi menor E o sol Si menor Ré Mi menor Sol Volta pro refrão Batida reggae Beleza Depois da batida reggae Vai pra parte do metal Dos metais Vai pra essa parte Duas vezes essa parte Vai pra parte lenta A mais lenta de todas Que é só pra baixo também Mi menor E daí essa parte Essa mesma sequência Si menor Ré Mi menor E sol São quatro vezes E na última vez É um si menor Lá Mi menor E sol Beleza? Nessa parte O refrão vai voltar Só a voz O si menor E o ré Não são tocados E vai direto pro mi menor Com o ritmo do reggae Então é E aí vai e segue Mais três vezes Contando quatro Com essa que entra pela metade Beleza? Depois dessa parte Volta no Beleza? Quatro vezes E por último É o improviso Do saxofone Que esse foi Que foi a última coisa Que eu passei pra vocês Que é o E aí finaliza Com essa parte Que é a introdução Quatro vezes Beleza? Ficou alguma dúvida? Posta aqui nos comentários Aqui embaixo Me manda uma mensagem No Instagram Caso você queira Uma explicação com o vídeo Beleza? Me segue lá no Instagram Mas não vai me impedir Sem me seguir Me segue lá no Instagram Eu tô chegando Dois mil seguidores lá Dá uma forcinha pra gente Beleza? Então só pra lembrar Na segunda-feira Sai o vídeo da Shameless Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Uma aula bem completa Passando até o que não precisava Do violão, né? Tudo que você tirar A mais da música Não só essas bases Vai ser pro seu crescimento Musical Fechou? Tamo junto E até segunda-feira Com a Shameless É nóis E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?